Este é sempre um dia de celebração, de celebração de uma efeméride, a elevação de Faro a cidade em 1540, mas sobretudo uma ocasião imperdível para exprimir o sentido histórico de cultura e identidade, de abertura e partilha, que é, porventura, um dos traços mais marcantes e assinaláveis desta terra desde tempos imemoriais. Vamos fazer de Faro, ainda melhor, vamos fazer de Faro um local onde todos gostem de viver e onde seja possível realizar os seus projetos de vida. Muito obrigado. De seguida, as personalidades que carimbaram vão assinar. Aplausos Então vamos passar aqui à apresentação de alguns projetos que fazem parte, Portanto, alguns projetos de requalificação das Frentes Ribeirinhas, que fazem parte de uma visão que o Executivo tem vindo a trabalhar aqui para a cidade de Faro, principalmente nesta estratégia de reaproximação da Ria Formosa e do Plano d'Água com a cidade, desta ligação que era preciso fazer-se. E, portanto, vou apresentar aqui alguns projetos que temos em andamento, que estão preparados, alguns. Uma sede que arfa, uma cor que desponta no muro, uma terra existe nesta terra, nós somos, existimos. Ao preparar-me para hoje vos dirigir a palavra, dei-me conta deste passar do tempo de que falava o poeta farense Ramos Rosa. Umas vezes apressado e ofegante, outras vezes eternamente lento, estes quase 12 anos de mandato correram sempre com um sentido, com uma rota traçada a propósito de despontar muitas cores, muitas vidas. Uma sede de pôr de pé muitos projetos, muitos sucessos, que dissessem de nós, farenses, quem somos e porquê existimos. Estamos aqui para trabalhar pelos nossos munícipes e por quem nos visita. Estamos aqui para continuarmos confiada e determinadamente em frente. Porque é nesta rota, neste porvir, que queremos de sucessos, que seguiremos dizendo como o poeta Ramos Rosa, cujo centésimo aniversário comemoraremos ao longo de 2024 e 2025. Subsiste uma palavra, uma sílaba de vento, uma frescura de nada nos cabelos, nos olhos, uma voz num portal e amanhã é de sol. Nós somos e desistimos. Parabéns a todos os farenses. Viva Faro. Muito obrigado. Parabéns a todos os farens, esta data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Hoje é dia de festa, cantam as nossas almas, para a menina Faro, um salvo de palmas. Mais Algarve. O Algarve num clique.